O presidente da Assembleia Legislativa, Eduardo Botelho, entregou as chaves do kit da patrulha mecanizada que será utilizada pela comunidade rural de Porto Estrela no último fim de semana durante as festividades dos 26 anos de fundação do município, comemorada em 19 de dezembro. O parlamentar também fiscalizou a aplicação de recursos provenientes de emendas parlamentar para a pavimentação asfáltica e a construção de 100 tanques onde serão criados alevinos. Nós estamos aqui ajudando Porto Estrela em todo sentido, para terminar o asfalto, que já há muito tempo está lançado, ainda não termina. O governador Pedro Taques fez um compromisso conosco de terminar agora esse asfalto. Estamos aqui também honrando um compromisso na nossa campanha. Nós prometemos que é ajudar na construção de tanques, para a criação de peixe dos pequenos produtores e nós trouxemos uma emenda aqui. Patrulha mecanizada que nós estamos trazendo, o deputado Fábio Garcia fez uma emenda, nosso pedido, para ajudar a agricultura familiar. O nosso objetivo é ajudar a agricultura familiar. O deputado federal Fábio Garcia, que também auxiliou com emendas, disse que a iniciativa tem o objetivo de tornar o município forte produtor de peixe, apostando em um mercado em franco crescimento. Acho que aqui tem um potencial muito grande de piscicultura, de produção de peixe. Pela proximidade que tem em Cuiabá, dá para abastecer aquele mercado. Então, estou certo que essa pode ser uma grande fonte de emprego e renda para a população daqui. O prefeito Eugênio Pelachim disse que a iniciativa dos parlamentares ajuda no desenvolvimento do município, criando uma nova perspectiva econômica para as famílias de pequenos produtores. A gente sempre fala que eles tendo uma renda de 500 reais por mês durante o ano, quer dizer, ajuda o pequeno produtor na comida dele, da casa dele. Então, a intenção nossa é ajudar eles nessa forma. A previsão é de que até o fim do ano, 25 tanques estejam prontos. Outros 75 serão construídos ao longo de 2018. Cada tanque terá capacidade para mil alevinos. Um estudo determinou qual a melhor espécie para o cultivo. Já está bem provado que é a tabatinga. Porque hoje eu tenho para provar, né? Que é o melhor sabor, favorável, aceita, desafio nos tanques, né? E aí nós já temos hoje o primeiro avanço com seis tanques para pronto soltar o primeiro levino. E foi feito o primeiro análise já da água, da pH da água, que nós já podemos colocar mil peixes a cada tanque. E aí E aí E aí